Música Ai Deus que eu já tinha, já vi na leite, já sim, já tomo o resto é quanto eu Meu Deus como é bocadão, podeste ouvir mais uma forma de contar-me em todo o céu Não gosto de usos que eu já tinha, já vi na leite, já sim, já tomo o resto é quanto eu Meu Deus como é bocadão, podeste ouvir mais uma forma de contar-me em todo o céu Pois sou a vez que eu já fiz a nova e é uma reacena Canto você faz o meu Meu Deus, não é bom no ar Toda a estupra e vai guardar Acordar em todo o pé O meu Deus, não é? As saudades que eu já vi que é da minha alma Tem assim que é o mundo que faz com Deus Meu Deus, não vai tão mudar Tudo é estupido, vai guardar Já não sabe tudo, Deus Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei